Estou com uma pergunta aqui, Vandinha, do José Freitas Bezerra. Ele falou que Vandinha vem sempre, estou sempre aprendendo com seus vídeos. E ele está com uma dúvida. Ele perguntou se pode acender vela para Exu dentro de casa. Mesmo ele não sabendo o nome do Exu dele. Tem que fazer uma consulta para saber? Obrigado pelo seu trabalho. Obrigada, eu que agradeço. Não é favorável acender vela para Exu dentro de casa. Por quê? Exu é o guardião. Então, ou você pode colocar na porta de casa, do lado de fora, ou numa lavanderia do lado de fora. Se for apartamento, acende na lavanderia do apartamento, que já simboliza perante a parte espiritual ou a parte de fora da casa. Porém, Exu é cultuado muito do lado de fora e nunca do lado de dentro. Porque pode trazer do lado de dentro alguns conflitos, né? Então, o ideal é do lado de fora e sempre numa trunqueira. Não tem trunqueira, mas pelo menos no lado de fora de casa, nunca dentro. Nunca dentro de casa. E sempre acesas no chão as velas, nunca acima da cabeça. Entendi. Se caso mora num apartamento, ele pode estar usando a lavanderia. A lavanderia, sem problema nenhum. Então, é isso. Só cuidado aí para não acender e depois não sabe por que a vida... Deus me livre e guarde, não. Acenda no lugar certo, tá? É só pedir com fé que a sua vida vai mudar. Então, esse ritual é para aqueles que estão com o caminho travado, bloqueio espiritual, bloqueio financeiro, ou a venda de uma casa que está travada. Então, esse ritual de Exu, que vai ser para caminhos, é para quê? Para tirar os bloqueios. É como se fosse assim, para tirar as pedras do meio do caminho para que a tua vida possa fluir. Então, é focado a espiritualidade? Sim. Mas numa função maior de limpar e mostrar a visão do novo mundo. Então, esse trabalho de caminhos é, na verdade, para aqueles que estão com a dificuldade de alcançar. Então, é como se você estivesse patinando o tempo inteiro. Então, você sabe o que quer, mas acaba não saindo do lugar. Então, esse trabalho é para desbloquear essas energias, para que você possa pular para o campo da prosperidade. É abrir os caminhos da vida, né? Muitas pessoas estão vivendo por viver, sem nenhum foco, sem saber o que fazer, né? E está aumentando cada dia mais tudo isso, né? Então, esse trabalho, ele ajuda também a você ter o foco da vida, né? O significado de tudo, ter projetos, ter o prazer. Porque Exu, ele traz essa energia de vida, né? De energia, de sonhar, de buscar, de se tornar um caçador. Então, Exu, ele traz toda essa força. A proteção, o mérito e a realização de cada caminho. A prosperidade foi para quem já estava mais focado no que já queria mesmo para a vida, né? E estava ali estagnado. Então, a prosperidade foi para empurrar os desejos que todos já estavam em mente. Esse de Exu tem uma diferença, porque é para abrir caminhos. Ganhei uma oração, foi trancar ruas que me deu. Nessa oração, tem-me longa, minha gente. Exu é vida, Exu é amor, Exu é luz. Exu, ele é caminho. Exu, ele é prosperidade, é conhecimento, é alegria. Sem Exu, não tem terra. Porque ele que conduz aqui o movimento da terra. Então, ele que é o responsável pelo reino terrestre. Deus acima de tudo. E Exu comandando aqui toda essa área terrestre. Então, vocês que têm dificuldade para caminhar nessa área terrestre, o Exu, né? Exu, a energia Exu em si, ele traz todo esse caminho de abertura. Ele facilita os filhos a poder alcançar prosperidade na terra. Tem até um ponto, né? Que sem Exu não se faz nada. Exatamente, é bem nisso. Porque se ele determinar ali que não é para fazer, não é para fazer. Então, é ele quem comanda as estradas das nossas vidas. Para participar desse ritual de abertura de caminhos, você tem que adquirir o seu acesso pelo link que está na descrição desse vídeo. Dessa vez, você não vai precisar de instalar nenhum aplicativo para poder assistir e participar desse trabalho. Criamos uma plataforma exclusiva e de fácil acesso. Vandinha, esse é um trabalho individual, né? Sim, até mesmo. Por quê? Exu, ele é uma energia individual. Exu é o desejo, né? Tanto da sexualidade como do dinheiro. Então, o ideal é fazer individual. Porque, de repente, se você faz um pedido para você ou para outro, entra a mistura, né? Então, isso já desequilibra um pouco. Então, o ideal é fazer individual, né? Que vai fortalecer bem mais o caminho. E a gente vai trabalhar da mesma forma do ritual da prosperidade. Quando você for fazer a sua inscrição, você envia a sua foto. E aí, a gente vai usar essa foto. É uma foto para o pessoal, porque eu trabalho individual. Isso. Eu só vou pedir agora, dá licença, bebizão. Tenta focar o rosto. Porque tinha muitas fotos do corpo inteiro, mas muito longe. Então, tenta tirar bem o rosto mesmo, né? Para ficar uma coisa bem visível. E após o ritual, você vai receber uma mensagem personalizada. Dessa vez, como é um trabalho de Exu, a gente não vai abrir para perguntas, né? Sim. A orientação vai vir depois, de acordo com o que foi o trabalho. Exatamente, isso mesmo. Então, eu convido todos para participar desse trabalho de abrir caminhos. A gente teve o ritual da prosperidade no final do mês passado. E muitas pessoas, né, Bandinha, já conquistaram seus objetivos, porque as pessoas estiveram lá com fé, né? Eu falo que a fé é tudo, né, meu príncipe? Eu fiz aquilo com muita fé, com muito amor, muito, muito, muito amor mesmo. Mas o retorno que está tendo, depois de quatro dias depois do ritual, tem pessoas que já... Nossa, são coisas boas, dizendo coisas boas. O meu trabalho, eu foquei em muita fé, foquei em amor, foquei em dedicação. Mas a fé daquelas pessoas, você via ali todo mundo vibrando, todo mundo com muita irradiação. Na hora do ritual, a gente conseguia ter acesso, né? Foi muito forte. Você não tem noção da energia. Porque foi uma corrente de todos ali, com a mesma energia, com a mesma vibração. Então, foi muito importante. E o de Exu não muda muito. Tenta, naquele momento, focar o que realmente quer e trabalhar na tua fé. Porque a fé, ela acelera o caminho e faz com que as coisas aconteçam mais rápido. Esse de Exu a gente vai realizar numa sexta-feira, oito da noite, né? Isso. Até para pedidos das pessoas que acham que no início do final de semana é muito mais fácil. Sim, para descansar e tudo, né? Descansar e tudo mais, né? Isso é muito bom. Então, e aquelas pessoas que não assistiram, mas que participaram, enviaram a foto, também tiveram o mesmo retorno, né? Sim, porque foi... É, a preocupação era essa, né? Ah, eu não vou assistir, mas a minha foto só... Gente, eu vibrei em cada foto ali. Até mesmo tem pessoas que não deram para mandar foto, trabalhei no nome. O nome eu redobrei ainda, tá? Onde eu pus a evidência mesmo, para focar tudo. Então, vamos continuar nessa corrente aí, né? Mas com esse trabalho agora de abrir caminhos, as fotos vão ser essenciais. Por isso que é obrigatório, quando você adquirir, já enviar a foto. Sim, eu preciso das fotos, porque quando é presencial, você vem até a mim, eu vou limpando o chakra, né? No caso, a foto é essencial. Por mais que eu tenha evidência, são 300 pessoas. Então, a foto ali, para mim, já ajuda muito. Então, a foto é mais para me facilitar, né? A médium vanda, tá? Então, eu preciso das fotos. É só pedir com fé que a sua vida vai mudar.